e olha calma deixa eu levar pai aí tá pego e tá pego meu deus aí pessoal e isso certinho vai tá na mão aí primeiro pé ao sul do meu pai do ano e aí sensacional vale a pena hein vale a pena valeu a pena pai mas sim aqui vim junto para pegar um pé ao sul não pegar não